Seu João é inventor de primeira, principalmente quando o assunto é economia. No período de chuva, que já se aproxima, ele aproveita toda a água que cai do céu. Cai a água na telha da chuva e ela solta em cima da calha. A calha, por sua vez, corre na bica até chegar lá na caixa d'água. É para essa caixa d'água que a água da chuva vem. Qual é a capacidade desse tanque aqui, seu João? 25 mil litros de água. É coisa demais. Dá para o ano inteiro. E quando não chove? Não, quando não chove eu uso o posto Ateziano. Com o calor de quase 40 graus, todo mundo quer usar mais água para tomar banho e se refrescar e até para limpar a casa. Mas a superintendente de meio ambiente e recursos hídricos da Saneago reforça que é período de economizar. Para isso, ela dá algumas dicas. No banheiro, a gente tem que tomar cuidado com a válvula da descarga. Ela deve sempre estar regulada para não ter desperdício de água. Uma válvula normalmente gasta 10 litros e se ela estiver desregulada, ela vai gastar até 30 litros. Tomar banho no máximo de 5 minutos. Sempre que for ensabuar, desliga o chuveiro. Na cozinha, a gente pode desligar a torneira para ensabuar as louças e só ensabuar todas de uma vez. Depois, só ligar a torneira no momento de enxaguar. Quem precisa lavar a calçada pode deixar para fazer isso uma vez por semana. E mesmo assim, com a ajuda de um balde. O mesmo serve para a hora de lavar o carro. A gente não pode usar a mangueira como vassoura. Então, sempre que for limpar a calçada, um balde e uma vassoura são suficientes. No momento de lavar o carro também, que é uma prática comum que nós temos aqui em Goiás, vai dar preferência para usar o balde e só ligar a torneira no momento de enxaguar o carro.